Música Ai, muito lindo isso, não tá? Um arraso! Você sabe que nas guirlandas que nós temos, que foram doadas, nós temos uma guirlanda maravilhosa do padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo, caprichou? Foi ele mesmo que fez? Ou foi dona Vilma, hein, padre Marcelo? Não, pode ser, eu não trouxe a medo, pelo menos. Foi, o padre Marcelo foi a dona Vilma. Foi a dona Vilma, é. Tivemos uma do João Armentano, ele é palmeirense roxo, né? Então ele fez uma guirlanda todinha de porquinhos cordeirosos com chapéu do Papai Joel. Ficou muito... Mas deve estar linda! Não, ficou muito graciosa. É, criativo, muito criativo. A do Vicky Meirelles, que também é um florista sensacional, ele fez uma inteirinha vermelha e verde, e embaixo, a única decoração, ele pôs um urso polar branco. Você não sabe o que ficou a guirlanda dele. Ai, gente! Ficou tão diferente. Ninguém vai perder, que tem guirlandas maravilhosas. Olha, hoje realmente é uma noite que não devemos perder. Então hoje, a partir das 19h30, no Novo Hotel São Paulo Center Norte, o quinto leilão de guirlandas, em benefício de 25 instituições assistenciais de São Paulo. As peças, então, foram produzidas e doadas por 50 celebridades do mundo artístico, empresarial, jornalístico e social. O padre Marcelo, que a Clarinha já citou, a Hebe, querida Hebe, o Mari Júnior, o nosso Rony, as empresárias Melu Vilela e Cília Diniz, a Nossa Senhora, Graziella Matarazzo, tem muita gente também. Bom, são 50, né? 50 guirlandas. O evento será conduzido pelo leiloeiro oficial Paulo Lovato, da tradicional Casa Amarela, enquanto o mestre de cerimônias será o querido jornalista Carlos Tramontina, da Rede Globo, para alegrar aí a festa. Ainda vai ter, olha aí, meus amigos queridos, Demônios da Garoa, o símbolo de São Paulo. Eles são uma graça, eles também fizeram uma guirlanda, bem no tema deles, também mostrando o trabalho, a personalidade deles, e vão cantar para nós, né? Então vai ser uma noite inesquecível, e você vai estar ainda colaborando com inúmeras instituições, tá bom? Qualquer outra informação, eu vou deixar o telefone, 6224-5959.